E eu peço o apoio de vocês, de vocês que estão aí do governo, que vocês ontem e ontem teve a eleição aí, a gente votou, então a gente não vota da gente, não é para vender a nossa área, nós queremos apoio para vocês fazerem a demarcação da nossa área, porque já chega da gente estar sofrendo, o pessoal está roubando aí as nossas madeiras, quanto a gente tem filho aqui para criar, para sobreviver, e também eu como trabalho com medicina, preciso do nosso remédio, que nós temos aí na natureza, quanto os caras que vêm aí só vêm para roubar, eles não estão ajudando ninguém, eles só estão levando e não estão dando retorno nada, ver a nossa escola, como é que está a situação da nossa escola, que já era para nós ter uma escola bonita, não tem, parece que o governo não enxerga isso, então a revolta está muito grande aqui, em novo lugar com nós, por causa que esses madeireiros estão invadindo a nossa área, eu quero que a FUNAI também faça favor de pelo menos comparecer aqui dentro da área indígena, não adianta a gente ter uma FUNAI, que diz que é do nosso lado, quando a gente procura essa FUNAI, não acho, cadê a FUNAI, para onde que foi, não é só a FUNAI de Santarém, a FUNAI de Brasília, a gente precisa do apoio desse pessoal aqui dentro, porque aqui não está fácil mais, não está como estava antes, antes estavam ao redor da nossa área, hoje estão dentro, estão desmatando, estão derrubando todas as madeiras, querem roubar as nossas madeiras, então isso, eu peço para vocês que, pelo amor de Deus, olhem com carinho, eu peço o apoio do governo da FUNAI, que compareça, do Ministério Público, a polícia que acompanha meu filho, para onde que eles foram, será que eles são pagos só para estar na cidade, então a gente tem que estar aqui no meio da gente, dando apoio, porque é para isso que a gente quer, a gente não quer só um cara que está dando apoio só lá na cidade, que lá não é muito perigoso, perigoso aqui no mato, que nós temos rodeado de pessoas que estão roubando as nossas áreas, então é isso que eu estava pedindo para vocês, olhem com carinho para a gente.